Governo de Rússia Reinhão Conselho-Ministro aprova o projeto resolução governo para estabelecimento comissão interministerial para reajustamento plano estratégico de desenvolvimento para tina Rihonrua-Sanulo-Recinida e Rihonrua-Tornulo. Reajustamento e reconsideração no ano em ricas estratégicas Rússia Medo no longo prazo. O governo está no tempo, estamos em 11h30, agora em 30 meses. Agora estamos em 2021, estamos em 2021, estamos em 2021, estamos em 2021, estamos em 2021 temos que fazer o método crítico para que o plano estratégico de desenvolvimento implementamos, e o objetivo de desenvolvimento é irrelevante, mas estamos em 2021. Então, para isso temos que fazer o reajustamento. Agora temos que refletir o impacto que a crise mundial acontece, incluindo a Covid-19. também o governo tem que fazer o reajustamento para o plano estratégico de desenvolvimento. o modelo de desenvolvimento de saída para a geração futura, já foi em 2030, 2040, e a gente aproveita o resultado do desenvolvimento de desenvolvimento. Então, o tipo de modelo de desenvolvimento, tipo o modelo de desenvolvimento de saída para a geração, o foco é para o cidadão e a reforma. O foco é para o desenvolvimento da geração e para a geração sustentável. Então, a gente tem que fazer o reajustamento de saída para a geração, tem que alterar o reajustamento, tem que ajustar o reajustamento, sair de dentro, mas merece sair prioridade. Tem que sair de dentro, tem que sair de dentro, tem que sair de dentro, prioridade para o desenvolvimento de união, baseia para a gente ter capacidade de reajustar, para a gente ter recursos, para a gente ter e-mail para o Timor-Leste. Então, a gente aprecia a proposta, a intenção do Sr. Vice-PM MPO, quando vai avançar o plano para o reajustamento do PEDN, o governo considera reajustamento, mas que viabiliza a articulação no crescimento do setor ruim, onde permite o desenvolvimento social no econômico humano da nação união. Além de Né, iniciativa Maiho Objetivo no Meta-Sirene-B prevê e reaplano recuperação econômica. Almeida dos Santos, Ferreira Soares, Zémen.